O que é o santo? Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 22 de março, celebramos Santa Leia. Nossa santa de hoje nasceu numa família nobre da cidade de Roma, por volta do ano 370. Recebeu uma formação cristã muito boa, de modo que, desde jovem, ela sempre foi muito virtuosa, muito piedosa. Ela casou, ainda muito jovem, porém, logo ficou viúva. Não deu tempo nem de ter filhos. Pouco tempo depois, surgiu um outro pretendente, membro da nobreza, que, inclusive, chegou a se tornar prefeito de Roma, chamado Vécio. Mas, nessa época, Leia já estava com a certeza no coração de que iria se dedicar à vida religiosa consagrada. Ela estava sendo acompanhada por uma abadeça chamada Marcela e, aos poucos, foi recebendo direção espiritual e cedeu a sua casa para que a abadeça Marcela construísse um mosteiro na casa dela. Então, várias monjas foram morar lá e Leia passou a compartilhar do convívio com essas irmãs, participar das atividades, das orações, da vida fraterna, do serviço aos necessitados. Ela acabou vendendo todos os seus bens preciosos, suas roupas caras, doou tudo aos pobres e passou a utilizar um hábito religioso. Fazia questão de sempre fazer os trabalhos mais simples, por mais que aquela casa toda tenha sido ela que tivesse doado e tudo mais, mas ela escolheu um quarto simples dentro da casa, fez dele a sua cela, escolhia os trabalhos mais humildes e era muito dedicada à oração. Passava, muitas vezes, noites inteiras em oração, fazia muitos jejuns e também fazia muita caridade escondida para não receber aplausos nem elogios. E os pobres foram se aproximando muito dela e ela passou a ser muito querida, muito admirada pelos pobres da cidade de Roma. Depois de um tempo, as irmãs, vendo toda a virtude dela, elegeram Madre Superiora, cargo que ela ocupou até a morte. Muito daquilo que nós sabemos sobre a vida de Santa Leia se deve aos escritos de São Jerônimo, que a conheceu pessoalmente. Ela faleceu, ainda como Madre Superiora, no ano de 384, sendo praticamente de forma automática venerada, especialmente pelos pobres de Roma, pelos necessitados que foram ajudados por ela como uma verdadeira santa. Com toda a justiça e nos inspiremos nessa santa que soube priorizar a vontade de Deus, soube ser dócil aos desígnios que Deus colocava no seu coração, que tinha muita sensibilidade para a oração e para os pobres. Aprendamos com Santa Leia a sermos resposta por meio da oração e por meio do serviço aos nossos irmãos mais abandonados. Santa Leia, rogai por nós! Santa Leia, rogai por nós! Santa Leia, rogai por nós!